Olá meus queridos e minhas queridas tudo bem com vocês espero que sim hoje eu estou trazendo para vocês uma receita maravilhosa que é chocolate quente cremoso vocês vão amar essa receita você que mora na cidade fria é uma delícia para você fazer para toda sua família você vai arrasar nessa pedido mas antes disso pessoal quero pedir muito para vocês que deixe um like aqui para nós se inscreve nosso canal se você não for inscrito e ative sininho toda vez que eu tiver receitas como essa deliciosa fácil bem prática de fazer eu vou trazer aqui para vocês agora vamos deixar de conversa partiu colocar a mão na massa pronto pessoal agora vamos colocar aqui uma lata de leite condensado raspar bem aqui nosso fogo está apagado certo vamos colocar uma colher de sopa de amido de milho bem generosa e vamos misturar aqui na nossa panela até dissolver bem o amido de milho com o leite condensado mistura bem mas tem que misturar até ficar totalmente homogêneo desse jeito aqui vamos continuar agora acrescentando uma caixinha de creme de leite 200 gramas vamos estar acrescentando também uma xícara e meia de leite integral lembrando que a minha xícara 240 ml e vamos colocar seis colheres de sopa de chocolate em pó aquele chocolate do padre 50% cacau vamos mexer agora em fogo brando vamos mexer aqui até nosso chocolate engrossar tem que mexer bem pessoal para não ficar empelotado e não queimar o fundo da panela olha quando estiver nesse ponto aqui olha que delícia que maravilha que textura esse nosso chocolate está delicioso vocês não têm ideia gente a nossa receitinha de hoje ficou pronta olha que delícia que maravilha passa aí na casa de vocês a família inteira vai amar se vocês quiserem pode estar colocando a colherzinha de chá de canela vai dar um toque gostoso todo especial nessa receita gente deixe nos comentários que vocês acharam dessa nossa receitinha mandem novas sugestões para que eu possa trazer aqui no canal que é isso pessoal fiquem com Deus beijinhos tchau